Não sai de cruz, meu irmão. Qualquer coisa? Pronto, sai de blunt. Eu vou passar. Tem que sai de grind. Inverte. Salve, salve galera. Dá uma cena na área. Estou aqui para apresentar o novo quadro da Uberm Sports, que é o desafio. Ele ainda não tem nome, então se você tiver alguma sugestão de nome para esse novo quadro, deixe nos comentários abaixo. O jogo resumindo é mais ou menos um desafio de linha de manobras. O skatista vai sortear a manobra, vai mandar no obstáculo. Acertando a manobra no obstáculo, ele vai sortear outra manobra, até concluir todos os obstáculos e todas as manobras, no menor tempo possível. Quem fazer o menor tempo, ganha, certo? Estou aqui com o Leonel Machado e o Jean Santos. Eles são os primeiros desafiados desse jogo. E as regras consistem em... Sortear a manobra para cada obstáculo pré-selecionado durante o percurso. O sorteio só poderá ser feito antes de iniciar cada manobra no obstáculo. Só pode passar de obstáculo assim que concluir a manobra sorteada. Beleza. Executar as manobras sem pôr o pé no chão, boa mão. Se não voltou a manobra perfeito, passa outra vez. Se o skatista travar em alguma manobra, ele tem a opção de passar três vezes a manobra em cada obstáculo, em todo o percurso. Sorteando novamente outra manobra para poder seguir a próxima fase. Vence quem concluir as manobras no menor tempo possível. E fora que tem ainda esse bônus aqui, quem ganhar vai ganhar 50 conto, certo? Entendeu. E é isso aí, Deus abençoe o rolê. Para o Ipa para ver o que começa. Para. Toca começa. Vai ser o que começa. Esse é o desafio, certo? Espero que vocês gostem. Vamos lá. O acordo foi daqui para lá, dar uma no cano, uma no solo, uma no caixote e na 45. Beleza, então. Beleza? Toca. Sorteia a manobra aqui, ó. Beleza, vamos lá. Pega aí. Vou começar no corrimão. No side crooked. No side crooked. Agora põe aqui, você reversa na base. Não solta o papel que você sorteou aí dentro, não. Normal. Beleza, então. Vai começar aqui agora. Vai, começou. Vamos? Vamos. Tem a opção de poder pular manobra se quiser, mano. Passar uma manobra. Vamos lá. E aí, vai mudar? Vou, vai mudar. Espera aí. Vai, surte aí. A base continua mesmo. Backside crooked. Aí você surteia que você é reversa ou normal? Reverso. Reverso. Backside crooked e reverso. Vai lá. Beleza. Vai lá. Vai, filho. Vai, filho. Pede tempo não. E a sorteio já é outra, filho. Agora vai ser no solo. Solo é dado. Beleza. Pega o dado aí. Mano, isso é muito bom, mano. Vamos lá. Qualquer coisa que você mandar no solo, pode mandar. Valeu, 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 valeu. Faça de manobra. Valeu, caixote. Backside grind. Backside grind. Vem aqui, você é reversa na base. Reverso. Backside grind e reverso. Vai, vamos. Backside grind. Agora é 45, hein, mano. Falta só fechar. Vamos lá. Ah, é dado, é dado, é dado. É o dado? Cadê? Tá escondendo o dado? Solta, 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 solta. Vamos lá. Switch, 50 flip. 60. Ó, de back, você escolhe ser na base e o backside é pro side. Beleza, 60 flip que são. Demorou. 45 então. Vai. Vai. Vai trocar? Vai. Vai. Cara, aqui é academia, mano. Mas pode ser que caia mais difícil, hein, mano. Ou não, né, vamos ver agora. É... Fake... Fake frontside 360. Cadê outro dado? Cadê outro dado? Aqui, flip. Fake frontside flip, 36. Essa é a primeira vez que eu tento Então, pode passar mano, não perde tempo não, vai Não pode ficar mais difícil, é sorte mano Eu não acredito muito nela, mas vamos aí Olha lá, Noli, 360, Frontside Não, é Flip não, Noli Frontside 360 Eu ia falar pra passar, mas não vou tentar mais uma Vai passar? Vou É a última hein mano? Vamos lá Olha aí, pega aí Nem que sai um Flip de front, mano Fake, Backside, Flip Cabalera é o Flip né? Cabalera é o Flip Ah, já foi lá o... Cabalera não, agora é o Cabalera é o Flip Cabalera é o Flip Sabe o que é rapaziada? Esses dados aí ó, tá viciado Certeza Fala pra você mano, você tem mais... Deixa eu ver quanto tempo aqui mano Vamos botar um tempo limite, a gente não sabe ainda como é que tá funcionando, pra não ficar tão maçante Então vai mano, você tem mais 4 minutos, 25 minutos é o tempo total do percurso Beleza Beleza? Vai lá, tem mais 4 minutos Tá É isso galera, a gente tá fazendo uma coisa experimental, certo? Ver se vai dar certo A gente colocou um tempo limite aí de 25 minutos agora Certo Jean, tua vez agora Vamos ver o que que vai acontecer aí né paizinho Vamos ver a certeza da manobra aí, vai ser do corrimão né? O meu corrimão Mostra aí Backside grind Agora vê se é reversa ou na base No cano pai Reverse Backside grind e reversa, vamos aí né? Fiz que a caixa tinha né mano? É o que tá tendo, vamos que vamos Pode começar? Pode Começou aqui o tempo Vai mano, não perde tempo não filho Nossa, qual que é a próxima? É o dado, é o dado né? É o dado né? Qualquer coisa? Qualquer coisa Ah paizinho Ó vou dar um chovinho né? Vai com o dado aqui Vou dar um chovinho Caixote é outra Caixote Bora Caixote aqui Frontside blunt Frontside blunt Vê se é Opa, eu surti dois sem querer Reverse na base Reverse Eu vou passar Vai passar? Demorou Vou passar Dá o blunt aqui Ah já foi Frontside nose grind Reverse Boa É só reverso Só nesse bagulho Boa Bom Vamos ver que tá lá ó 45 agora Jega os dados Vamos lá pro máximo Cora O pai tá com sorte hein mano O pai tá com sorte Tá caindo as premiadas Fake Frontside reflip É Vamos tentar Vamos lá Vamos ver Não tem muita manha Mas vamos pra cima É Vamos ver se vai dar forte ou não né Já pensou Já pensou de clima? Já pensou? Já pensou? Não Tá chegando? Ela é tímida Ela é tímida mas ela chega É 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 Dei sorte Dei sorte Na real dei sorte A semana a brinca caiu ali tava mais acessível Obrigado pela oportunidade É 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 50 conto de açaí moleque Pagar o almoço pra nós Não pagar nada não Pagar o almoço E pra lembrar se inscreva no canal Ative o sininho E se você tem alguma sugestão pro nosso desafio Deixa nos comentários abaixo Urbansports Até a próxima É nóis Uuuuh Uuuuh 2 Gац Um He um Legenda por Sônia Ruberti